O Kevin tem 9 anos, mas não escreve nem lê. Ele é autista e sempre contou com um profissional de apoio para ajudá-lo em sala de aula. Na volta das férias, essa semana, não havia ninguém para acompanhar o menino nas atividades. Quando eu cheguei lá, ao invés dele estar sentado, ele estava em pé, andando, andando, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, e chorando. Eu falei, não tem condições, vou levar. E eu peguei e levei, fui embora com ele. A filha do Júnior tem uma síndrome degenerativa, mas não tem dificuldade de aprendizagem. Precisa do professor de apoio mais pra empurrar a cadeira de rodas e ajudar com o bastão que ela usa na boca para escrever. A menina está sem ir à escola. A minha filha, depois que nós demos a notícia pra ela que ia ter que aguardar o professor de apoio que vai chegar ainda na escola, ela já tem ficado muito triste, muito dentro do quarto. Ela é muito sociável, fica muito tempo na sala com a gente, no sofá, mas ela tem preferido ficar no quarto, na cama, brincando com joguinhos, porque está muito chateada com a relação a isso. Ao saber que os profissionais de apoio seriam desligados, a Graziele se juntou indignada ao grupo de mães. Ela tenta apoio para o filho hiperativo. Ele reprovou, reprovou, aí nós mudamos pra Brasília, ele reprovou lá em Brasília também, aí eu trouxe ele de volta pra trás, e ele não teve apoio ainda. Aqui logo na entrada da Secretaria de Educação, está escrito aqui na parede, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Nós vamos conversar com a Secretária de Educação para saber se as crianças especiais realmente vão ficar desassistidas, o que seria uma hipocrisia diante disso aqui. A Secretária nos recebe junto com a Coordenadora de Inclusão Escolar e o Superintendente de Tecnologia Educacional, e explica que o que houve foi um remanejamento. Professores aprovados no concurso para dar aulas e que estavam na função de apoio, foram reconduzidos às salas. Para o cargo de apoio, estão sendo chamados agentes educativos, também com curso superior em pedagogia. O mês de julho é o mês de férias da educação, então nós só conseguimos ter esse profissional de volta em 1º de agosto, né? Então, até quarta-feira da próxima semana, todos já estarão remanejados para as suas atividades, para a função de professor de apoio nas unidades atendendo normalmente. Ela diz que intérpretes de surdos, instrutores de libras, professores de braile para cegos foram mantidos, porque são funções específicas. E informa que com as substituições, conseguiu abrir mais 60 salas de aula, 2.400 novas vagas. E isso, segundo ela, sem prejudicar a educação inclusiva. Não vai haver um número grande de alunos com necessidades atendidos por um único apoio? Não pode, ele nem consegue, o apoio nem consegue atender muitos alunos. Por isso que a gente organiza de acordo com o laudo, de acordo com a necessidade que a criança tem, a deficiência que a criança tem, é que ela vai ter ou não. E outra coisa, a educação inclusiva é para que a criança tenha autonomia e não maior dependência. A preocupação da Márcia é saber se os novos agentes são capacitados para lidar com crianças especiais. A filha dela, por exemplo, é totalmente dependente, até para andar, ir ao banheiro. Ela tem muita dificuldade com adaptação. Então, assim, ela mal tinha adaptado com aquela professora de apoio, já chego lá, já não tinha mais a professora de apoio. Agora, com certeza, mesmo se for enviado esse agente, vai ser mais um período para adaptação. E vamos ver como vai ser.